Vamos aqui começar um vídeo aqui falando do cultivo de mandioca aqui na cidade de Paranavaí. E nós vamos destacar aqui a importância da produção de mandioca aqui para a região. E não só isso, destacar a importância da mandioca como produção de energia e alimento para o mundo. Então, dando uma introdução da mandioca, a mandioca a gente sempre lembra da raiz cozida, que é a mandioca de mesa. Aqui em Paranavaí basicamente se produz a mandioca industrial, que é aquela que tem mais de 50 miligramas de ácido anírico, que é conhecida como a mandioca brava. Lembrar-se que não se come só a raiz, as folhas também servem de alimento, como tem o caso lá do tacacá. E também existe aí a possibilidade de produção de outros produtos aí como insumos da mandioca. A mandioca tem um nome científico manihot sculenta. Ela é uma herfobiácea, quer dizer, ela é uma parente da mamona. A semente dela é muito parecida com a da mamona. No mundo lá fora, ela é conhecida como manihot ou como caçava. Tem muito lugar que você falar em mandioca, eles não sabem realmente o que é o nome mandioca. Não foi disseminado esse nome. Inclusive teve aqui numa feira o pessoal lá da África e na África se chama de caçava, não se chama de mandioca. É uma planta que é originária da América do Sul, né? É uma cultura hoje importante no mundo, principalmente em países de desenvolvimento. É uma fonte importante de alimento e produção de energia. A mandioca mais plantada aqui em Paraná Bahia é a mandioca industrial, que é a mandioca com alto teor de amido. Essa mandioca não é feita para se consumir, se cozinhando na panela, né? Ela é uma mandioca que tem um alto teor de ácido cianídrico, né? Se fala que toda planta que tem menos de 50 miligramas de ácido cianídrico são classificados como mansa e as que tem maior teor de ácido cianídrico são conhecidos como mandioca brava. A diferença do cultivo da mandioca mansa para a mandioca brava é que a mandioca mansa se produz em um único ciclo e a mandioca brava se produz com dois ciclos. Isso significa que eu planto a mandioca mansa de oito meses a um ano, eu tenho que arrancar ela da terra e botar no mercado. Não tem como dar outro destino. Você pode até fazer farinha, mas a farinha dela não é uma farinha muito boa. Ela não é feita para essa industrialização. E a mandioca brava ou mandioca industrial com alto teor de amido para você ter rendimento de amido você tem que cultivar ela por dois anos. Então essa mandioca aqui ela foi plantada aqui por volta de mês de maio, junho que é a época normalmente de plantio aqui na região de Paraná-Havaí ela está no primeiro ciclo. Como que eu sei que ela está no primeiro ciclo? Porque ela não está... Ela teria... Para estar no segundo ciclo ela teria que ter sido cortada aqui porque ela é podada e depois fica os rebrotes. Então aqui você está olhando aqui é uma haste só. Quando houver a poda ela vai ter mais de uma haste e mais a cicatriz do corte. Essa mandioca aqui deve ser podada um ano depois do plantio. Então se ela foi plantada em maio em maio desse ano entra com uma roçadeira aqui e vai roçando ela. Posso também retirar a rama que é a maniva para fazer o plantio nesse momento da poda para abrir novas áreas. Que a mandioca se planta pela rama dela que nós chamamos de maniva. Até foi interessante estar fazendo aqui para os vídeos algumas imagens com inteligência artificial e foi difícil explicar para a inteligência artificial que mandioca planta com a rama dela pela maniva. Toda vez que eu pedia para fazer imagem de plantio de mandioca ela colocava o pessoal na roça plantando a raiz. E aí eu fui insistindo insistindo até que saiu alguma coisa. Outra coisa interessante dessa mandioca ela é muito mais resistente às intempéries às mudanças climáticas e isso daqui vai ser muito importante para o mundo com todas essas mudanças que está tendo de clima. Porque, para ter uma ideia, a terra aqui em Paranavaí ela é uma terra arenosa chama-se arenito caiuá não é uma terra muito boa em termos de fertilidade o pH aqui é muito baixo ela tem pouco teor de argila em muitos lugares teor muito baixo de matéria orgânica então para grãos e cereais ela não é uma terra adequada mas para a mandioca a mandioca é muito tolerante aqui a acidez a períodos de seca e ela se adaptou muito bem aqui na região noroeste do Paraná aqui tem fazendas enormes aqui então as fazendas aqui tem 20 alqueires 30 alqueires 100 alqueires e aí vai de acordo com o o tamanho do produtor outra coisa muito interessante que isso ajudou bastante a implementação da mandioca aqui na cidade do Paraná Havaí é a quantidade enorme que se tem aqui de indústria de processamento então você tem desde indústrias de grande porte como de médio porte ou pequeno porte até alguns mandiocutores daqui que são as pessoas que cultivam mandioca que tem a própria fecularia inicialmente aqui se fazia a produção de mandioca para farinha mas teve uma época que o preço da farinha de mandioca caiu muito teve uma produção muito boa no nordeste foi uma época choveu bastante no nordeste e a farinha de mandioca produzida aqui ficou encalhada então a partir daí se começou a utilizar a outra parte que é a produção de fécula essa fécula de mandioca a gente conhece bastante principalmente por causa do pão de queijo que é feito com o polvilho azedo que é extraído aqui da fécula da mandioca e também a famosa tapioca fora isso esse amido de mandioca ele ele tem muitos usos industriais desde a indústria de plásticos na indústria de tintas e verniz você tem várias áreas da indústria que utilizam essa fécula e se abriu com isso um mercado muito grande de exportação Bom Paranavaí eu vou falar um pouco sobre a cidade Paranavaí é uma cidade muito agradável de clima quente ela fica aqui na região noroeste do estado do Paraná quando se fala em Paraná se pensa realmente em regiões mais frias mas Paraná Paranavaí está bem aqui perto de Maringá divisa aqui com São Paulo e Mato Grosso então é essa aqui o formato territorial da cidade aqui é se informar de uma bota e aqui são as áreas produtoras de mandioca aqui no estado do Paraná então você tem aqui essa região aqui que é onde a gente está a cidade Paranavaí e basicamente essa região toda que produz mandioca para produção de amino fécula e aqui na região mais ao sul do estado do Paraná onde se produz mais mandioca de mesa que é aquela que a gente usa para cozinhar tem processos muito diferentes o ciclo inclusive de produção como eu falei no vídeo anterior é bem diferente mandioca industrial dois ciclos dois ciclos dois anos para colher e mandioca de mesa de um ciclo só embora que algumas variedades dessa de industriais podem ser colhidas em primeiro ciclo se o desenvolvimento for bom e o mercado precisar dá para colher no caso aqui a IPRB36 tem essa característica bom o segundo censo demográfico de 22 né do IBGE Paranavaí tem 91.950 habitantes a extensão territorial é de 1.202 e 226 quilômetros quadrados e ela está localizada aqui na região noroeste do estado do Paraná o tipo de solo aqui é o arenito caiuá vocês viram até no vídeo anterior eu mostrando em campo é uma terra bem arenosa né que devido assim a aptidão da mandioca a solos pobres ela se deu bem aqui porque aqui uma acidez é bem elevada e tem a questão também de que ela é uma terra que drena muito rápido então se você bater uma chuva em uma semana a terra está seca né então a mandioca ela tem essa resistência por isso que ela vai ser muito importante para a produção de energia com as mudanças climáticas existe uma questão inegável da mandioca que é a questão social geração de trabalho e renda é uma comida de baixo custo para produzir para a questão de segurança alimentar tanto que vocês vão ver quando os níveis os países que mais produzem mandioca não produz para a indústria produz para alimento é a base da alimentação daquelas comunidades principalmente na África né esse sistema aqui de cultivo ainda bem rudimentar existe em vários lugares aí onde se planta mandioca para alimentação lembrando-se bem que a mandioca brava a mandioca industrial também é plantada nessas áreas só que para se alimentar não se alimenta da raiz sem processamento se faz farinha se faz polvilho para fazer a tapioca né nesse processo de secagem dela depois que serrala a mandioca o ácido anírico evapora a mandioca é uma transferência cultural indígena que foi para os caboclos foram foram transferidos aqui para a sociedade e ela aos poucos foi vendo a sua importância em vários lugares a mandioca é a base da agricultura basicamente por ser uma planta muito resistente a cultura da mandioca ainda é muito pouco tecnificada né no Brasil principalmente nas regiões norte nordeste centro-oeste nessas regiões a mandioca predominantemente é realizada por pequenos agricultores familiares que utilizam técnicas tradicionais ainda tem muita gente que ainda faz pota-fogo no campo faz a queimada para depois plantar a mandioca ainda tem bastante isso basicamente isso acontece porque está faltando assistência técnica está faltando pessoas no campo e essa oportunidade não chega para eles é aqui para vocês terem uma ideia sobre como que é a produção de mandioca no mundo a Nigéria é o maior produtor de mandioca do mundo 54,83 milhões de toneladas basicamente para consumo interno é a base da alimentação Nigéria nós temos a Tailândia que produz 36,39 milhões de toneladas que produz para alimentação e ela é uma grande exportadora de fécula de mandioca junto com a Indonésia para a Europa e Estados Unidos então eu mandei uma receita aqui de bolacha de fécula de mandioca para minha irmã ela falou não aqui acha fécula só que vem da Tailândia você acha no mercado lá nos Estados Unidos então eles trabalham bastante dentro desse mercado de exportação a Indonésia produz 33,73 milhões de toneladas e o Brasil tem aqui em quarto lugar 18 milhões de toneladas de produção de mandioca lembrando-se bem que se o Brasil não se tecnificar não levar agrônomo para campo não começar a levar tecnologia os outros países vão começar a se despontar e ganhar todo o mercado mundial de exportação que é grande negócio da mandioca é transformar ela em commodities de ser base da alimentação principalmente que o aumento de intolerância a glúten tem aumentado bastante e para substituir a farinha de trigo na alimentação a mandioca é um é um grande produto para fazer essa substituição depois eu vou fazer um vídeo específico falando desse problema e a importância da mandioca tá depois o Brasil República Democrática do Congo é 18 16,5 milhões de toneladas isso daqui é a fonte da FAO em 2022 foi onde eu achei essas informações essas imagens todas que vocês estão vendo aí foi produzida com inteligência artificial onde eu descrevi o que eu queria na imagem por texto e a inteligência artificial foi fazendo essa montagem aqui que ficou bem bonito aqui a questão da mandioca é a gente tem que colocar que ela tem uma importância muito grande para o Brasil independente de ser áreas mais significadas e menos tecnificadas porque nos momentos mais difíceis nas mudanças climáticas o que vai salvar a gente é a produção de mandioca que a mandioca inclusive serve para produzir álcool né então ela pode ser uma grande fonte de produção para adaptação aqui nos problemas que nós vamos ter que enfrentar nas mudanças climáticas aqui a gente tem aqui basicamente aí no sertão no meio da seca a mandioca ela aguenta bastante esses períodos intempéries e consegue ser uma reserva muito importante para a gente utilizar na agricultura familiar principalmente onde ela é um excelente produto para subsistência além de servir também para alimentação de animais agora aqui na cidade de Paranavaí a agricultura ela é voltada para a área da indústria a cidade de Paranavaí que está aqui no estado do Paraná tem destacado muito com tecnologia então vocês viram no vídeo lá no início eu andando na roça como quase não tem mato na roça e não tem ninguém capinando né então a principal tecnologia que usada está no plantio que é mecanizado e a parte de controle químico aqui ainda temos algumas coisas para avançar principalmente em herbicidas de folha larga para poder passar sem a mandioca sentir tanto né quando passa mas basicamente aqui você trabalha com grandes equipamentos em grandes áreas basicamente uma área muito grande com duas pessoas você consegue fazer o manejo dessas áreas e quando você tem um matinho ou outro que vai nascendo vem uma pessoa com enxada catando então você não precisa tanta mão de obra nós estamos com alguns problemas principalmente na época da colheita que hoje tem uma dificuldade de mão de obra porque a mão de obra está indo para outro tipo de trabalho e a nova geração não é mais o pesado é de usar a cabeça para trabalhar então é por isso que no final eu vou falar o que vai virar a produção de mandioca aqui na região no futuro os próximos 10 anos com o incremento aí da inteligência artificial dentro da agricultura que chamam de agricultura 5.0 aqui em Paravaí você pode ver que as áreas são extensas muito grandes e se usa aqui um pulverizador autopropelido com o gerenciamento por GPS então você não deixa em nenhuma área sem aplicação de controle químico seja de derva daninhas de pragas ou de doenças aqui uma máquina de plantio de de mandioca e depois eu vou mostrar aqui na firman aqui uma máquina de pertinho aqui que eu filmei ela se der vamos ver se a gente consegue no campo porque a gente já passou a época de plantio aqui eu vou ter máquinas colhendo mais máquina trabalhando aqui em plantio só para maio quando começa a abrir novas áreas aqui vem as ramas de mandioca e basicamente você vai colocando num tubo onde ela vai cortando com tamanho de 18 centímetros enterrando essa aqui ela planta em duas linhas tem que plantar três linhas tem que plantar quatro linhas tem máquinas bem grandes aí para isso uma coisa muito importante é a presença do engenheiro agrônomo em campo fazendo a monitoria da plantação não só para a questão de a hora certa para controle de pragas e doenças mas também para controle de doenças que são transmitidas pela rama que além de diminuir a produção nós temos um problema que quando você vai replantar essa rama você está replicando quando uma planta de mandioca tem virose ela não consegue eliminar a virose sozinha você tem que eliminar essa rama e não pode botar ela de volta no campo contrário da gente que se eu pego uma gripe com virose o nosso organismo consegue combater criar resistência e eliminar esse vírus a mandioca uma vez infectada fica muito difícil a retirada então por isso por isso que antes do plantio na hora que vai comprar rama é importante entrar um agrônomo uma pessoa que conheça as doenças e separar as áreas onde está contaminada que normalmente é por manchas para que não se colha a rama dessas mandiocas para poder diminuir essa incidência e também fazer o processo de limpeza clonal que é a produção que são feitas pelos maniveiros que é a produção de microestacas e mudas para iniciar um processo de limpeza clonal aqui tirando vírus e bactérias das plantas novas na formação porque isso vai comprometer muito a nossa produção bom é fundamental desenvolver tecnologias e levar esse conhecimento ao homem do campo para aumentar a produtividade da mandioca e as tecnologias podem ajudar a melhorar a eficiência do manejo cultural e reduzir os custos de produção e o aumento de produtividade de produtividade a a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto